Só salvinho rapaziada, começando vídeo usada, certo? Acabei de chegar em casa, mano, sério é louco, mano Aí rapaziada, eu nem ia postar esse vídeo no papo mesmo, só que mano, como vocês gostam de ver, o motovlogzão ficou chave Mano, ficou no Nike, só que aconteceu um desacertinho aí, não sei o que que é ainda Aí ó, acabei de chegar, ó, 11h28 da manhã, certo? Aconteceu esse imprevistinho, mano, já deixei a moto aí, amanhã eu vou fuçar, vou ver o que que aconteceu, rapaziada Você, mano, que é especialista em moto, já deixa um comentário aí, me fala, mano, o que que você acha que aconteceu, mano Porque foi assim, foi na casa do parceiro meu, pá, mano, cheguei lá tranquilão, cheguei lá tranquilo, nada demais aconteceu Só que rapaziada, na hora que eu tava vindo embora, mano, tava voltando normal Só que do nada, mano, começou a acontecer essas paradas aí que vocês viram no vídeo, certo? Então, mano, já vai acompanhando o videozão Se você for novo por aqui, chegou nesse vídeo por algum acaso, te convido a fazer parte dessa família, certo? Clica no botãozinho vermelho aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os parceiros, deixa o like, mano E tamo junto, vambora pra esse noturnão, mano, chave, que bagulho, foi Valentino Rossi Tamo junto e é nóis meus parceiros, até o próximo videozão Deixa eu ver se tá gravando Só salvi uma faseada Começando o vídeo usada Começando o vídeo usada Rapaziada, tamo perdido aqui numa quebrada, mano Ó o Fusca Azul, já dá um tapa no seu amigo do lado aí que tá assistindo Junto com você Aí o cruzamento Só marcha, bebê Coloquei aqui no GPS Tamo perdidão aqui com o Dori, fio Cê é louco, rapaziada Tá metendo aqui marcha pelas quebradas aqui, meus parceiros Aí, se essa for só quebrada, já dá um salvinho, fio Já dá um salvinho Ó, que da hora, hein, mano Ó, quadrinha, sei lá o que que é isso aqui Cê é louco, só marcha o bebê Aqui eu acho que eu sei onde a gente tá já Cê é louco, rapaziada Já vai deixando o like aí Compartilhando com os parceiros Se inscrevendo no canal Aqui eu acho que eu já sei onde eu tô Deixa eu pegar o celular aqui Tirar do GPS pra ficar melhor pra vocês Deixa eu colocar aqui, sair Coloquei um ponto de referência Cê é louco, rapaziada O Dori tá cantando lindo Ó que dá pra mandar aquele purinho, hein É um carro vindo atrás bolado Vamos ficar dando muita bola não, rapaziada Ó A câmera com erro de gravação de cor Dá licença que barulho, meu parceiro Também tá no mate, rapaziada Se você for novo, já tá ligado Já deixa o like aí Compartilha com os parceiros Se inscreve no canal Pegada tipo o Valentino Rossi aqui, ó Brau Só pega, aí a gente voa, hein Terceira Não foi Você tá doido, rapaziada Tem várias lombadas, mano É louco o bagulhinho da hora, hein Tem várias lombadas aqui, mano Tá metendo marcha Tá metendo marcha Se for novo, chegou por aqui, por alguma casa Já tá ligado, já deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Aqui a pegada é diferente, ó Rapaziada Quem assistiu os vídeos que eu cortei o dedo com o gin, mano Foi esse dedo aqui Bom tá entrando a curva aqui, ó Devagarzinho, pá O bagulho é louco, rapaziada O bagulho é louco, rapaziada Agora aqui é louco, rapaziada Ninguém caiu pelas quebradas Mas acho que eu errei a entrada Era ali atrás Tá ligado Já deixa o like aí Compartilha com os parceiros Se for novo, se inscreve no canal Nossa, mano A moto tá dando umas falhadinhas Não sei o que que é, mano Será que é gasolina? Ela tá dando tipo como se fosse um asfalto Não sei o que que é, mano Não sei o que que é, agora Cê é louco, mano Já vai deixando o like aí, rapaziada Compartilhando com os parceiros Se inscrevendo no canal Agora eu não sei o que pode ser essas falhadas Não sei se é gasolina ruim, mano Olha lá, ela meio que tem uma segurada agora Amanhã eu vou dar uma olhada Tá dando uma desmontada nela Amanhã Pra ver o que que é Se é algum fio Se é algum bagulho diferente Tá ligado? Vamos tá embicando ali Pelas quebradas Aquele modelinho Invertidão Olha lá Ela tá dando uma falhada, rapaziada Não sei o que pode ser, mano Olha lá, ó Na hora que eu tava vindo Ela não deu essas falhadas Tá ligado? Cê é louco, rapaziada Ó, mano Olha lá Ela tá falhando, mano Ela tá segurando, mano Ela não tá acelerando tudo Ah, ela tá estranha, rapaziada Não sei o que que é, mano Olha lá, ó Cês viram? Parece que, tipo, álcool, mano Eu não coloquei álcool Mas parece que ela tem umas horas Que ela firma Rapaziada A moto não tá desenvolvendo Esse vídeo nem vai pro ar, mano Não topo Mas parece que ela tem uma falhada